Boa noite, meu nome é Wilson Souza, estou representando a área de marketing aqui hoje. Primeiro, quero agradecer a presença de todos aqui, vamos chegar aí, que é na torcida para pelo menos 30 pessoas aparecerem aqui para assistir ao vivo, acho que vai ser um recorde, pelo menos esse ano. Para quem não está acostumado, para quem é novo, o Papo Reto aqui é o lugar onde os Google Softures vêm para compartilhar seus conhecimentos, disseminar conteúdo, também aprender, porque uma das melhores formas de você aprender bem uma coisa é você ensinar essa coisa, você palestrar, você falar sobre isso. Sei que muitos estão ansiosos pelas palestras técnicas de tecnologia, mas calma que antes eu vou falar um pouquinho, as minhas últimas apresentações eu sempre trago uma provocação, um monólogo, geralmente eu nem faço slide, mas para essa ocasião eu acabei fazendo, onde eu procuro trazer temas que fazem as pessoas pensar um pouco, refletir e logicamente que eu vou seguir essa linha, tentar fazer isso mais uma vez. A minha apresentação hoje é o que fazer quando a motivação acaba? Mais especificamente, quatro inimigos da motivação. O que as pessoas mais fazem que elas acabam cometendo erros e acabam comprometendo a vontade de fazer as coisas? Então vamos lá. Antes de mais nada, vou explicar para vocês o que é motivação, ou melhor, eu vou falar o que não é motivação. A motivação não é aquela placa de para-choque de caminhão, ou aquela mensagem do biscoito da sorte, né? Ah, não há estrada longa quando há algo que se busca. Ah, existo porque eu insisto. Nós capotamos, mas não breca. Não, não é isso não, não foge disso, tá? A motivação ela tá na própria palavra, né? É você achar um motivo para a ação. Então é você ter uma... O que é ter uma motivação? É ter um motivo para a ação. Simples assim. Cara, eu vou jogar videogame. Eu vou lá na balada, eu vou ver vídeo no TikTok, em qualquer outro lugar. Qual que é o motivo para a ação? Eu vou me divertir, eu vou encontrar meus amigos, eu vou aprender algo novo, eu vou esquecer algum problema. Poxa, Wilson, no final de semana passou, ao invés de estudar, eu fiquei assistindo Naruto. Por quê? Porque para assistir o Naruto, você teve vários motivos para a ação. Para estudar, não. Ou pelo menos você teve mais motivos para assistir o Naruto do que para você estudar. Então é isso, bem simples, tá? Logicamente a gente pode entrar mais no assunto, mas de forma simples, motivação é você ter motivos para a ação. Pronto, agora que a gente aprendeu o que é motivação, vamos falar dos seus maiores inimigos. O primeiro deles é você acreditar que a motivação é infinita. O que te motivou lá atrás não necessariamente vai te motivar agora, ou pelo menos lá na frente. Cara, eu vou ser o melhor jogador de Fortnite do mundo. Eu vou treinar todo dia, eu vou participar de eventos, eu vou ganhar dinheiro, as marcas vão criar skins no meu nome. No começo até vai funcionar. Mas depois de um tempo você vai precisar de uma outra motivação. E isso serve para a sua vida toda, não só no caso Fortnite, que eu estou dando de exemplo. Às vezes você vai precisar de uma motivação diferente todo dia. É por isso que tem aquelas pessoas que leem o mesmo livro várias vezes, né? Em cada momento ele te ajuda de uma forma diferente. Você tem dúvidas ali, você tem questões diferentes e aquele mesmo conteúdo pode te ajudar. Hoje eu estou motivado para ir à academia. Aí eu vou. Amanhã o corpo já está doendo. Aí eu não estou mais tão motivado assim. Amanhã o que vai me motivar para ir para a academia, de repente é uma aula diferente que vai acontecer. Ou eu vou encontrar meus amigos depois e vai para um happy hour. Não é que ele precisa mudar também a sua motivação todo dia ou diariamente. Mas ela é finita, né? O que te motiva? Já parou para pensar nisso? É o que? É dinheiro, é pertencimento, é conhecimento, é inovação, é fazer acontecer, é ver o resultado final. Entenda que o que te motiva hoje pode não ser o que vai te motivar amanhã. Ou até melhor, o que não te motiva hoje pode ser o que vai te motivar amanhã. Então acredite, a motivação ela é finita e ela muda. O segundo grande vilão de uma motivação é você traçar metas para o futuro. Que isso? Você está maluco? Que raio de papo reto é esse aqui? Vou explicar. Tem uma pesquisa, um teste, que ele foi feito numa universidade, onde perguntaram para diferentes grupos de veteranos três perguntas. Fonte confia, tá? A primeira pergunta que foi feita para o primeiro grupo foi assim. Quanto do seu tempo você acha que você pode ajudar os calouros nas atividades deles? Hoje? A resposta era ali em torno de 10, 20 minutos, algo assim, a média, tá? Para o segundo grupo de veteranos foi. Em seis meses, quanto do seu tempo você acha que vai poder ajudar os calouros nas atividades deles? A resposta, logicamente, que era maior. Ah, em média, ali de uma hora por dia. Já para o terceiro grupo, a pergunta foi. Hoje, quanto do tempo dos outros veteranos você acha que eles poderiam ajudar os calouros? E essa resposta, ela foi muito parecida com a segunda pergunta, em torno de uma hora. O que a pesquisa queria dizer, o que ela queria insinuar ali, é que áreas diferentes do seu cérebro estão ativadas quando você pensa no eu do futuro, no eu do futuro ou no eu do presente. Eu do presente ou eu do futuro. Quando você falar eu do futuro, muitas vezes você se vê como uma outra pessoa, né? Quem aqui já não fez promessa de final de ano, né? Tipo, ah, ano que vem eu vou aprender inglês, eu vou aprender francês, espanhol, vou entrar em forma, acordar todo dia, seis da manhã, correr uma São Silvestre no final do ano e, logicamente, fazer uma nova faculdade, mudar de carreira, tal. Quando você pensa nisso, você tá pensando em outra pessoa se imaginando naquela situação. E esse é o grande erro. Quando você pensa no futuro, futuro, no fundo, no fundo, você sente que não é você. Então, pra você não cair nessa armadilha, né? Pensa no que você pode fazer hoje, né? Porque aí você não vai se iludir com o seu outro do futuro, com uma outra pessoa, como se fosse você fazendo aquilo. Ah, eu não sei se eu consigo. Tá bom, tá bom. Eu vou te ajudar um pouquinho mais, tá? Então, primeira coisa, pensa no seu eu presente, tá? O que que você vai fazer hoje? Segundo, olha a pergunta, hein? Se você for esta pessoa que você está sendo hoje, pro resto da sua vida, você vai chegar onde você quer? Daqui a dois, três ou dez anos? Caramba, é isso. Pergunta, hein? Só esse questionamento já te gera uma motivação pra você mudar, né? Pra você fazer alguma coisa. Eu vou comer mesmo esse bolinho? É isso mesmo que eu quero? Se eu quero emagrecer tantos quilos? Como o Einstein dizia, a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Mas vamos lá. Então, o terceiro grande vilão, que meu tempo já tá acabando aqui, que é sonhar grande demais. Ah, você tá de brincadeira comigo? Mas peraí, dizem que sonhar grande ou sonhar pequeno, ele gera o mesmo esforço. Sim, é verdade. Só que aqui tem um hackzinho, né? Você pode até sonhar grande, é até saudável, pra você poder imaginar lá na frente e tal, mas você precisa entender e celebrar os pequenos avanços que você faz. É fracionar esse sonho. Vamos lá. Exemplo aqui de vocês, ó. Dezenove pessoas. Muitas áreas de tecnologia, ó. Quero ser full stack, né? Quero ser desenvolvedor, full stack, frontback, codar C, C++, Java, Groove, Python, PHP, C++, TypeScript, Ruby, Pasqual, Visual Basic, Asp, ActionScript, não sei nem se existe, mas tudo. Cara, eu quero ser a próxima Ada Lovelace, a próxima Grace Hopper, o próximo Alan Turing, Linus Torvald. Quero ser um monstro da tecnologia. Cara, que demais. Cara, eu tô contigo. Vambora. Eu adoro isso aí. Aí você passa lá seis, sete meses aprendendo Java. Estuda seis, oito horas todos os dias. Você consegue virar o Java Person, né? O milagroso do Java. Mas aí falta o quê? Mais doze linguagens pra aprender. Falta compilador. Sai aí uma nova versão do Java. Os caras não se aguentam numa versão só. Aí acaba a motivação. Cansa. O sonho, ó, grande demais. E acabou não fracionando o sonho. Quando você fraciona esse sonho, você consegue celebrar os marcos. Quero emagrecer 40 quilos. Não precisa celebrar também um quilo por semana. Não é isso. Mas de repente sair de uma calça número 50, uma calça número 48. Conseguir caminhar cinco quilômetros. E aí comemorar. É uma vitória. Tem liberação de dopamina. Aumenta a confiança. Vai pro próximo passo. Qual que é o próximo motivo pra uma ação? É chegar na numeração 46? É tomar sol sem camiseta? Pra quem é gordinho, sabe como é que sofre. Sonha grande, mas fraciona. Porque se o sonho for muito grande, for grande demais, ele não vai ter força magnética pra te levar até lá. E o último e quarto grande vilão é se comprometer com o sonho e não com o processo. Uma pequena história aqui. Não sei qual de vocês já foram pra Disney, já tem esse sonho, tem esse privilégio. Ou tá em sonhos de ir. Quando você é criança, vai pra Disney. Seu pai chegar e fala, ó, vamos pra Disney. O que você se preocupa? Quando é que vai chegar a Disney? Eu quero ver o Mickey, eu quero ver o castelo, eu quero tirar foto, eu vou ver os fogos, eu vou comer. Porque vocês se preocupem em ir para Disney. Só isso. A criança pensa no sonho. O que o pai e a mãe fazem, os adultos fazem? Cara, tem que tirar passaporte. Vai lá na Polícia Federal, tira foto, marca horário, tira visto. Consulado, entrevista, documentos, organiza as férias, conversa no trabalho pra poder pegar as férias direitinho, faz planograma, compra passagem, encontra no site, escolhe agência aérea, voo, horário. Pensa no hotel, local, carro, acomodação, compra ingresso, marca horário no parque, pensa na alimentação, arruma mala, roupa, calçado, junta dinheiro, dólar tá caro, cotação do dólar, parcela, falar inglês, será que fala, será que fala, será que vem no espanhol? Mundo de coisa, né? A criança, ela se compromete com o sonho, o adulto se compromete com o processo pra conseguir esse sonho. E aí que tá o grande erro, é aí que muitos erram, porque muitos quando começam a ir atrás do sonho, se motivam pra ir atrás do sonho, quando chega na hora do processo, desiste. O sonho até pode motivar você, mas é quando começa o processo que acaba desanimando. Precisa de maturidade e disciplina. Muitos falam, ah, hoje em dia não precisa de motivação, é só você ter disciplina. Eu ouvi isso hoje lá no chat, aí eu resolvi dar uma cutucada com isso aqui. Então esses aqui são os quatro vilões da motivação. É você acreditar que a motivação é infinita, traçar metas muito longo pra futuro, sonhar grande demais, se comprometer com o sonho e não com o processo. E aí, qual deles você tá errando hoje? Bom, eu tirei esse conteúdo, logicamente não foi da minha cabeça, escutando um podcast do Sai da Média, do Jerônimo Temer, tem várias outras dicas muito legais lá, várias contas. Eu até mesmo já fiz outro podcast, um outro vídeo que esse cara fez. É muito legal, logicamente é um trabalho de coach, ele trata muito sobre esses assuntos, e aí eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. É isso, muito obrigado e até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus